Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, estamos no lançamento aqui da RAM 1500 E... mano, pra vocês verem a diferença de uma pra outra, tá? A gente fez o vídeo daquela dali, 1500, mas você vê que ela tem um detalhezinho aqui no capô, ó A gente tem um detalhezinho aqui no capô, tá vendo aqui, ó? Ali também, ó, e já a branca a gente não tem, mas aqui, tá vendo? 1500, RAM 5.7, ó, a branca já é um modelo diferente Você vê que ali a gente tem muito Black Piano E aqui a gente tem mais o conjunto em cromado, né? Com sensor de estacionamento, também o farol todo full LED O interior, basicamente, é a mesma, né? A gente tem aqui um friso RAM Limited, tá vendo? Aqui já não é Black Piano, aqui a gente tem em cromado, né? Provavelmente é uma versão diferente, né? Aqui também 1500 Ó, que massa, aqui a gente já tem Black Piano na coluna central Já a outra ali, ó, é preto fosco na coluna central Então muda alguns detalhes de acabamento, né? Ó, tá vendo? A roda, não sei se é mesmo, deixa eu ver aqui Ó, a traseira aqui, ó Aqui é mais preta, inclusive essa aqui tem um ronco que ele ligou ali, que eu até me assustei Mas ali a gente tem muito preto ali Aqui a gente tem mais cromado, ó O para-choque ali na cor do veículo Aqui o para-choque já é... É, o para-choque já é cromado, ó, tá vendo? O logo aqui também é cromado, RAM Ó, mas é basicamente a mesma coisa Abertura também pra horizontal É como se essa aqui fosse uma versão mais dark Essa aqui, ó Aqui pra gente ver, ó Na cor do veículo, branco, a maçaneta Aqui ela já é preto brilhante, né? Tem um cromado aqui também, ó Nessa parte Porém aqui dentro Basicamente a mesma coisa, tá? Todos os comandos que tem a outra Tem nessa aqui também, ó É mais o detalhe estético Mais a parte de fora E eu quis mostrar pra você A diferença dessa Teto preto, ó É o mesmo banco Mesma forração de couro Ó, que legal Cara, esse carro é muito maneiro É muito maneiro O espaço interno aqui também É parada de outro mundo, cara Olha isso É muito legal Aqui a gente tem um pouco de braço, não Não temos Mas é muito legal, cara E aí, qual que vocês acharam mais bonita? A toda black, toda dark Ou essa cromada aqui? Cara, o preço desses carros, né? Vai sair no lançamento Dá mais de 500 mil reais Certeza Hanbox Eles chamam de Hanbox Nossa, é um branco pérola, cara Olha isso Deixa eu ver Eu vou perguntar o Levi aqui, ó Aqui tem até uma inscrição aqui Objects in one, close, tá, tá Tá vendo? Olha Que top é esse carro, mano Ô Levi Tu sabe o preço Delas? 530 540 30 e 40 Aqui Por dentro É igual Só muda a estética Por fora Vai mudar só a estética Perfeito Tá Não é cromada Outra Night Edition Ah, tá Cromada e Night Edition Beleza, show Valeu Então é isso aí, galera Cromado, Night Edition 540 530 Tá Ah, cromada também é bonita, cara Ó, as rodas são diferentes Ó, em preta Que já é mais cromado Mas ele Motorização é igual Tudo é igual Tá Não tem diferença Nenhuma 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 Mano, é muito linda, velho Vocês tem que ver pessoalmente É um caminhão, cara Ó o consumo Vamos ver o consumo Jesus Já fui pro E aqui, ó Já foi pro E Cidade 5.5 Estrada 7.2 Ele é só gasolina, tá É só gasolina Caraca, 7 km por litro, mano 5 km Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, mano Picape, RAM, E500 Câmbio automático de 8 velocidades, ó Caramba Eu só não consegui mostrar a parte da divisão Na vertical Andréia Vê na outra A gente vai tentar agora Você tá com a chave da outra Não tá, a outra também tem isso Ah, ele tem um apoio ali também Do pé, né E tem um guincho Um suporte pra mão também Pra você subir, não tem? É, mano, aqui é tudo ao vivo A gente tá vendo A gente tá aprendendo tudo agora, né Futucando o carro pra gente ver como é que faz Cara, que legal, mano Não sei se isso aqui é abertura elétrica Caramba, já deu uma canelada Mano, já deu uma canelada aqui nos tribos Puta merda Ela tem um botão de abertura elétrica também Da caçamba lá dentro, né Mas ela faz essa abertura? Ela faz pra baixo também Ah, tá Ela só não sobe Fernando Me dá uma ajuda aqui Que eu tô passando vergonha Diferente da loja Não sabe por carro Pedir ajuda Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Agora eu entendi A abertura é essa aqui mesmo, galera Só que aí você tem que bater Agora travou Não, eu tava vendo ali o esquema da abertura da horizontal Aqui a gente tava batendo devagar Por isso que ela não tava abrindo a horizontal É porque tá sem a chave Se ela não tiver travada total É, aí ela não abre Agora é o que eu vi Rapaz, isso aqui é um sonho Rapaz, isso aqui é um sonho Muito top, né Olha que massa Puxador que é cromado também Cara, é um carro bruto, mano É um carro assim, tipo Tudo na porrada, mano Muito maneiro Muito maneiro Cara, que linda Que linda Aqui tem um DRL, ó Que a noite deve ser sensacional Ó E é isso aí Vou mostrar outro aqui pra vocês, ó Cara, os carros são muito bons Acho que essa versão é a melhor que tem Acho que é mais bonita até Da que aquela que lançou Uma vermelha que a gente filmou aqui Acho que era a Laramie, se não me engano Essa ficou muito legal Tendência nova de projetor Da RAM agora Não sei se já existiam outros carros De repente, acho que na 3500 Deveria ter alguma coisa parecida A gente tem muito pouco vídeo de RAM aqui no canal Agora a gente tá conseguindo ter uma Ter uma Uma Experiência melhor com o carro Parece que ele tá maior que o da 1500 Rebel Ele tem um ajuste nesse banco que você fez aí Que não vi? Ah, tá Ele rebate assim também, não, né? Pra cima, sim Ah Todos os dois fazem esse rebatimento Caramba, que legal Ah, tá Ah, tá aí Tem um acabamento aqui Até aqui embaixo, né? Tem mais um compartimento aqui, né? Esse é pra botar cerveja Isso aí Legal Pra voltar é só apertar? Não, só descer Show Tá mostrando pra ela Basicamente igual a frente Ah, tá Tem um apoio de braço aí Com porta-copos aqui Show Bem que eu estranhei Eu falei assim Cara, o carro desse não tem aquela alça Eu falei Cara, não é possível, cara O carro desse tem que ter Já ia criticar aqui Eu falei Agora que eu entendi Um dia com o apoio de braço aí do carro Show Entregador técnico é outra história, né, filho? É isso aí Vou participar do evento aqui Em breve vai sair o vídeo aí pra vocês Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo